E o Instituto do Coração de São Paulo vai receber a partir de amanhã 10 unidades desses respiradores que a gente acabou de ver na reportagem para ajudar pacientes com o coronavírus. O aparelho, como vimos, foi criado por engenheiros e pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo. Quem tem as informações é o repórter Murilo Rincon. Batizado de Inspire, o aparelho foi criado por uma equipe de 200 pesquisadores, cientistas e engenheiros da Universidade de São Paulo para suprir a necessidade de respiradores durante a pandemia do novo coronavírus, já que os equipamentos eram exportados. Então foram nacionalizados muitos componentes, em particular os nossos três atuadores foram modificados, eram produtos no Brasil que foram modificados diversas vezes para atender as especificações da escola de medicina. Neste momento, 10 equipamentos serão disponibilizados ao Instituto do Coração, o INCOR, que fica no complexo do Hospital das Clínicas da USP. Ao todo, foram doados pela iniciativa privada cerca de 7 milhões de reais para o desenvolvimento do aparelho, que ficou pronto em quatro meses. O ventilador da USP já passou por testes com humanos. Eles foram feitos com quatro pacientes internados no INCOR entre os dias 17 e 19 de abril. E o respirador foi aprovado em todos os modos de uso. Agora, ele já está pronto para ser fabricado. Mas ainda falta a comprovação do cumprimento de uma exigência técnica feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que deve ocorrer nos próximos dias. Esse resultado que estamos inaugurando hoje, ele parece tecnológico, entretanto, ele tem agregado um conteúdo resultante de pesquisas, de 20 anos de pesquisas na área pulmonar, de uma cooperação entre várias unidades da Universidade de São Paulo. Após a aprovação da Anvisa, a fabricação será feita em larga escala pelo Centro de Tecnologia da Marinha em São Paulo, que está ligado à USP. Só a universidade espera produzir de 10 a 20 respiradores por dia. E aí